Música Na nossa região ainda é predominante o envolvimento das pessoas na cadeia produzida do café só com o fortemente de produzir, colher e vender para os cerealistas locais. E nessa demanda não tem uma provocação ou até mesmo uma busca do melhor mercado. Junto a isso, a mensagem que veio trazer dentro do Instituto de Campo é a possibilidade de você trabalhar um melhor café desde o seu prantil, planejar a área, o café, quais as variedades, espaçamento, a questão do café agroflorestal, produção orgânica e também na questão da colheita, se não 100% maduros, mas a maior porcentagem maduros, café cereja, que interfere no teor de açúcar, no sabor do café. Após isso, o processo de secagem do café também, então não adianta você fazer todo esse processo e se jogar no terreiro ou deixar armazenado em sacos, latões, lá na propriedade, que ele vai fermentar e vai perder a qualidade do café. Junto também, armazenar o grão de café em grão, em coco, depois de limpos, fazer a separação de grão, classificação de grãos, os grãos mais graúdos, os quebrados, os xoxos, os brocados, então é um processo também de qualidade do café, que isso vai interferir também no resultado final da sua venda. Minha família toda de agricultor, plantador de café, tudo, não era apontado assim, dessa forma que eu estava fazendo, com veneno, com adubo químico, então tudo era já um processo orgânico, a gente só não sabia o que era, né? Mas a gente já, os alimentos que a gente consumia na infância já eram um produto orgânico, né? Por questão financeira mesmo, a gente não tinha dinheiro para comprar adubo químico, essas coisas, então a gente já produzia, que era com o esterco da galinha, do gado que tinha lá, então a gente já produzia, né? Depois a gente se perdeu ao longo do caminho, né? A gente acabou se perdendo dessa cultura e agora eu quero ver se eu consigo resgatar de volta, né? Para a minha vida, para os meus clientes, né? Para o meu bairro. Legenda Adriana Zanotto